15 coisas que odiamos no Minecraft Minecraft é um dos jogos mais amados de todos os tempos, isso todo mundo tem certeza? Afinal, tem um pouco mais de 12 anos que nós jogamos esse jogo maravilhoso que não para de evoluir e nos dar bastante carinho, amor, diversão e raiva durante todo esse tempo. E é por isso que eu pensei assim, vou fazer uma lista gigante de coisas que nós odiamos no Minecraft. O primeiro vídeo saiu, vocês gostaram bastante e é por isso que eu trouxe mais 15 coisas que odiamos no Minecraft. Lembrando que para você ter um Jonathan Mew é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 e às 18 horas. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like e vem fazer parte da nossa comunidade que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora sim, bora lá. Interrompemos a programação para falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu, para quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Para aqueles que assim como eu adoro a Redstone, essa é para você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e está friozinho. E tem de todos os tamanhos. Para criança, para adulto, para pequeno, para pequena, para grande, para muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Um dos itens mais amados por todos os jogadores de Minecraft é a Elytra. Sim, a Elytra nos permite sair voando pelo nosso mundo, tendo uma visão aérea de tudo que a gente fez e tudo mais. E ela é muito boa. Mas tem um fato interessante relacionado à Elytra, que só quem joga Minecraft há muito tempo e voa muito já sofreu. Sabe quando a sua Elytra acaba durante um voo? Do nada você está voando lá tranquilão e de repente você cai. E aí você morre. Cara, pois é, essa é a pior sensação de todos os tempos. Então realmente tinha que ter, sei lá, algum aviso, alguma coisa assim para mostrar que a Elytra está quase acabando. Para a gente não perder ela durante o voo. O segundo item da nossa lista são os mocegos. Definitivamente os mocegos são um dos poucos mobs do Minecraft que não servem para nada, né? E ele não serve para nada. Ele é um mob decorativo. Ele é tipo uma planta, só que voa. E quando você mata ele, ele não serve para nada. Ele não dropa nada para fazer poção, o que faz sentido você ter ali tipo uma visão noturna, um sonar ou alguma coisa assim para poder... Que funcionasse debaixo d'água. Mas ele definitivamente não funciona, ele não serve para nada, cara. Ele só fica aí dando esses barulhinhos e voando. É. Outra coisa que a gente odeia no Minecraft e eu posso falar com propriedade é o zumbi. E eu estou falando exatamente desse ser aqui. O bebê zumbi. Ainda mais quando ele spawna, ó, ó, ó. Com armadura, cara. Esse bichinho aqui, ele é um bichinho bem complicado. Por quê? Porque ele é muito menor, então é mais difícil de você acertar a espadada nele. E ele é muito mais rápido, cara. Só que eu fico satisfeito com uma coisa. Pelo menos é um zumbi. Imagina se fosse um mini arqueiro. Um mini esqueleto. Cara, eu te garanto que ia ser bem pior. Pelo menos esse carinha aqui tem como a gente fugir dele. É só subir dois blocos de altura e dar umas espadadas na cabeça, né? E já que nós estamos falando de mobs, o quarto item é o Creeper. Mas não é que a gente odeia o Creeper. Tem gente que odeia. Eu não odeio. Eu acho que ele é até um mob legal. Mas eu odeio mesmo quando o Creeper, ele explode um sistema de redstone. Aqui no meu mundo, o Creeper não explode blocos. Porque eu tirei essa funcionalidade. De tanto que eu odeio isso, cara. Mas a pior coisa é quando você faz um sistema de redstone. Aquele sistema que você viu o tutorial durante horas e horas. Do nada, você vira pra trás, aparece o Creeper e explode os seus sistemas. Tem que reconstruir tudo de novo. E já que nós estamos falando sobre sistema de redstone, sabe uma outra coisa que eu também odeio, cara? Quando eu sem querer eu coloco um balde de água ou quebro um bloco, sai jogando água e quebrando todo o meu sistema de redstone, cara. Isso é muito, muito, muito triste, muito ruim. E enche o saco mesmo, né? Principalmente naqueles sistemas complexos que você ficou um tempão vendo o vídeo. Então, assim, é aquele negócio, né? Água e redstone é a mesma coisa que água e eletricidade. Não combinam, tá? Praticamente em todas as grandes vilas do Minecraft, a gente tem esse ser aqui. Que, inclusive, eu me arrisco dizer que é um dos mobs mais importantes do Minecraft. Não é o mais, mas é um dos mais importantes. Porque com ele a gente consegue fazer a farm de ferro. E imagina como seria Minecraft sem a farm de ferro. Já que a gente pode utilizar o ferro pra fazer 35 crafts diferentes. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo que é um vídeo de curiosidades bem legais que eu trouxe aqui do canal. Mas sabe uma coisa que eu odeio? Quando sem querer a gente tá passando aqui e bate no aldeão e esse ser aqui vem igual um cavalo, igual um trator pra te matar. Cara, isso é uma situação muito ruim. Eu fico pé da vida, muito chateado. E isso sempre acontece comigo. E com vocês, comenta aqui embaixo. E por falar nisso, já que a gente tá falando de mobs, iron golem e tudo mais, uma coisa que me incomoda muito no Minecraft é como a inteligência artificial deles é muito limitada. Por exemplo, esse zumbi aqui. O que ele deveria estar tentando fazer? Abrir essa porta e não ficar batendo a cabeça no vidro, né? Não faz sentido ele ficar tentando atravessar o bloco pra poder matar o outro aldeão. Ou será que esse zumbi sabe de um bug que a gente não sabe e tá tentando praticar esse bug? A gente nunca vai descobrir, né? Mas de qualquer forma, é muito fácil enganar os mobs. Os próprios aldeões mesmo são muito fáceis de enganar utilizando alçapões e outros sistemas parecidos com esse. Então, realmente, a inteligência artificial dos mobs, principalmente dos aldeões, cara, quando o aldeão cai na lava, velho... Mas, nossa... E quando é o último aldeão que ele cai na lava, dá vontade de morrer. Pois é, pois é. É disso que eu tô falando, meus amigos. Aqui no Minecraft Bedrock, a gente já enfrentou um problema bem mais sério que esse. Mas, de qualquer forma, isso me incomoda ainda, tá? Sabe quando você tá andando no seu mundo e, de repente, spawna vingadores em um lugar que não faz nenhum sentido? Pois é, isso já foi corrigido nas versões mais recentes, mas, de vez em quando, acontecem uns bugs bizarros. Esses dias eu tava andando aqui dentro da minha base e spawnou, cara, do nada, em um lugar onde tava tudo iluminado, tudo bonitinho, ele spawnou assim mesmo aqui dentro. Não faz nenhuma lógica. E sabe uma outra coisa que eu odeio no Minecraft? É quando, sem querer, eu venho pro Nether e eu dou um tapa nesse mob aqui. Caramba, que arrependimento. Não, que arrependimento. Toda a minha jornada no Nether é atrapalhada. Eu tava lá em paz, sem querer, eu bato nele. Aí todo mob vai vir atrás de mim. O Endman também é um que me irrita. Às vezes você nem olha pro olho dele e ele já fica com raiva de você, cara. É uma coisa mais bizarra. E sabe uma outra coisa que é mais bizarra ainda e que eu odeio é quando, sem querer, eu vou lutar contra um Wither e a luta, ela sai do meu controle. Cara, ele começa a destruir o seu mundo todo. Isso é muito ruim. Você começa a ficar desesperado. Mas, pra quem assiste o Dio, sabe uma forma bem rápida de resolver isso, né? Opções. Pacífico. E pronto. Resolvido, ó. Só quebrou esses blocos aqui, ainda bem. Nossa senhora, ainda bem que a gente foi rápido. Ia quebrar aqui a nossa construção maravilhosa. E olha só. Tá vendo? É disso que eu tô falando, cara. É dos Vingadores que spawnam do nada no nosso mundo. No primeiro vídeo de coisas que nós odiamos, eu falei o quanto é chato a gente transportar aldeões pelo nosso mundo. Eu não conheço ninguém que gosta de fazer isso. E uma coisa que eu odeio é você não conseguir colocar laço nos aldeões. Ah, você pode colocar no barco. Pode colocar no barco. Só que o barco é lento, né? E seria muito melhor se a gente conseguisse laçar os aldeões, cara. Porque, querendo ou não, a gente consegue laçar um ser humano, né? Então, por que a gente não consegue laçar eles, ó? Tinha que dar, cara. Tinha que ter um esquema pra poder colocar o laço e sair puxando eles aqui. Seria bem mais fácil de poder transportá-los. Agora, uma coisa que eu realmente odeio e que me chateia no Minecraft é quando você tá lá, ó, felizão minerando, quebrando buraco e tal. E do nada você quebra alguma coisa e cai um tanto de cascalho na sua cabeça, cara. E você fica lá sufocado tentando quebrar os blocos ali com velocidade. Não sabe pra onde você tá indo, tá quebrando os blocos. E só cai mais cascalho na sua cabeça. Você continua aí, você do nada consegue se salvar. Aí você quebra mais um bloco e mais cascada na sua cabeça, ó. Cara, isso aqui é muito, 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 muito ruim. E sempre acontece comigo, cara. Olha lá, é horrível. Sai! Pronto, consegui. E na 1.17, ainda bem eles vão corrigir isso. Mas todos nós gostamos de construir com madeira. Afinal, madeira é um dos blocos mais bonitos do Minecraft. Eu, particularmente, gosto muito da madeira de pinheiro, por exemplo. Mas uma coisa muito ruim é quando começa a chover e relampeia. E do nada começa a pegar fogo no seu mundo. E aí, só que não vai pegar fogo, tipo, por exemplo, nessa cabaninha ali. Vai começar a pegar fogo na sua casa grande, cara. Porque quando começa a pegar fogo, a sua sorte é tão grande, mas tão grande, que não cai em uma coisa pequena. Cai justamente na sua casa de madeira. E aí você vai tentando apagar o fogo, o fogo só vai se espalhando. E é por isso que eu gosto de jogar com a opção de espalhar o fogo desativada. E a próxima coisa que eu vou falar aqui, com certeza já aconteceu com vocês também. Sabe quando você tá construindo, está colocando seus blocos de madeira, e sem querer você descasca a madeira? Pois é, você perde a madeira pra sempre, né? Na verdade, você não perde a madeira. Ou você transforma ela em, aqui ó, tábuas. Ou você simplesmente aceita e coloca essa madeira aqui na sua construção. Mas uma coisa que eu não gosto, que eu odeio no Minecraft, é o fato de você não poder transformar a tora descascada na tora normal de volta. Eu sei que não faz sentido poder transformar, cara. Mas tem muita coisa no Minecraft que não faz sentido. Tipo, quebrar uma árvore, o tronco dela, e a árvore continuar de pé, alguma coisa assim, sabe? Mas é, eu acho que tinha que ter algum jeito de você conseguir revitalizar aqui as toras de pinha. Não só ela, mas como qualquer outra tora também. E por último, sabe quando você começa um survival novo, e a primeira coisa que você vai fazer é uma construção, assim, uma plantaçãozinha pra poder colher um pouquinho de batata ou de cenoura? Afinal, comida é uma das primeiras coisas que você tem que resolver rápido no jogo. Porque se você fica com fome, você não consegue correr, você começa a tomar dano e até morre, né? E isso é realmente uma coisa que enche o saco no Minecraft. Mas uma coisa que me incomoda, além de ter que esperar muito, né? Não tem nenhuma forma, sei lá, de jogar uma aguinha pra poder ficar mais rápido, nem nada. É quando a sua plantação, ela não cresce inteira, você tá com fome, e aí você tem que quebrar a sua plantação. Só que muita das batatas ainda não estão no estágio final. Ou seja, você tá desperdiçando as suas batatas. Só que se você for em um em um olhar, sério, pouca gente tem realmente paciência pra ficar olhando batata por batata, se todas elas cresceram. Então sai quebrando, tudo a vez e depois planta, e isso é uma coisa que eu não gosto no Minecraft. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comenta aqui embaixo outras coisas que você não gosta no Minecraft. E lembrem, pra você ter um Diário Neto a Mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas pra vocês. Então se inscreve, vem fazer parte, porque vai durar dois vídeos por dia até quando vocês estiverem curtindo. Então deixa o like aqui e mostra pra gente que vocês realmente estão gostando, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! E é por isso que eu trouxe mais 15 coisas que... Bora lá pra anúncia! Outra coisa que poucas... E já que nós estamos falando... Do nada, você vira pra trás, aparece um clipper... Mas de qualquer forma, isso me incomoda da mesma forma. Tchau, tchau!